E aí galera, beleza? Jô Natais aqui E no vídeo de hoje eu vou fazer a continuação Daquele Daquele do The Sims galera É o vídeo do The Sims Vídeo Vídeo de The Sims Vídeo de The Sims Primeira parte É uma série que eu vou fazer pelo canal Tá, vamos parar de enrolar E vamos lá logo assistir É, nova parte daquele Então vamos assistir e play O Batman estava lá galera Quando ele resolveu bater no Stickman Mais forte do mundo Só que o Stickman Deu um chute na bunda dele que ele caiu no chão E ficou assim Só que Goku deu um soco No Stickman E ajudou o Batman Só que Goku não tinha visto Que pum Pá Goku deu um poder nele Mas ele também jogou um poder E ficou aquela troca de poder Só que ele perdeu o braço Ou não Só que o braço dele Reginera a galera Isso mesmo Isso mesmo A Jinkidama dele Jogou no Goku Só que o Goku defendeu de cima E atacou de baixo Vocês sabem que ele é muito legal E ele sumiu Na parte 3 Eu não sei O que eu vou fazer Na parte 3 Na parte 3 a 6 O sumiço Do Stickman Mais forte do mundo Vai ter o mascote no canal Tartaruguinhos e papatinhos Se o jeito que vocês quiserem Já sei galera Vai ser um novo Vai ficar um mistério Pelo ar No meu canal Ok galera Então só foi isso E fui